Vamos a São Paulo, vamos a Pauliceia Desvairada, trazer informações do futebol paulista. Nosso correspondente lá em São Paulo, Paulo Sodati, trazendo as informações, os boletins das equipes paulistas nesta rodada do Brasileirão. Alô Sodati, aquele abraço! Aquele abraço, amigos do placar Transamérica. Chegando as informações daqui de São Paulo, hein? Depois da Copa América, começa a bola, volta a rolar no Campeonato Brasileiro. Já no sábado, Abadu, em balos de sábado à noite, o São Paulo empatou com o Palmeiras por 1x1. Verdão, depois de derrotar a Internacional na Copa do Brasil 1x0, empatou com o Tricolor por 1x1. Aí o Corinthians foi também jogar contra o time do CSA e venceu por 1x0 o gol do Wagner Love. É o Wagner Love derrotou, marcando o gol na Arena, derrotou o time do CSA, o time do Povo. O Santos foi a salvador na Boa Terra e ganhou lá do Bahia. Também um gol marcado praticamente nos últimos minutos do time do Santos vencendo o Bahia por 1x0. Então o Santos venceu o Bahia, o Corinthians venceu o CSA, São Paulo e o Palmeiras empataram 1x1. E aí, portanto, os times paulistas dentro do Campeonato Brasileiro. São as informações daqui de São Paulo para o placar Transamérica, falou Paulo Sodati. Valeu, Paulo Sodati. Obrigado aí pelas informações desse boletim do Paulo Sodati, né, como das equipes de São Paulo. Eu, como Santista, claro, vou destacar a vitória do Santos, né, no finalzinho sobre o Bahia. Um resultado realmente importantíssimo. O que mais lhe chamou a atenção, Edu, na participação das equipes de São Paulo nessa rodada? O empate do Palmeiras contra o São Paulo, né, conseguindo aí a sua invencibilidade de 33 partidas, que é um destaque, vamos dizer assim, dentro do futebol brasileiro. E ontem, a surpresa, né, lá na Arena do Corinthians Paulista, no Itaquerão, a presença do Argel Fux, do comando do CSA, do time das Letrinhas, com Alan Costa na zaga e Alexandro, o Cervejinha, no ataque. E o CSA perdeu 1x0. O Alan Costa está no CSA. Eles não caíram, eles subiram, né? Eles subiram. O Alan Costa e ele, o Argel, o Argel que esteve aqui no Campeonato Estadual pelo Curitiba. O Alexandro, que ficou aí um tempão nos coxas, estava no São Bento e do São Bento foi para o CSA. Mas se continuar dessa forma aí, cai, cai. Eu estava assistindo ontem os programas de esporte acompanhando a classificação do Campeonato Brasileiro. Eu acho muito, mas muito difícil que o Havaí e o CSA se livrem. Muito difícil. Muito difícil, né? Também concordo. Eu acho que eles não têm roupagem para segurar as pontas e ficar na Série A do futebol brasileiro. É, eu acho também muito difícil.